Vamos pras ruas, o Marcel Mercúrio pede passagem, tem mais informações, tá ao vivo de Curitiba. Oi Marcel, onde é que você tá? Conta aí. É, Cristiano, vou trazer informações. Olha só, olha como age esse pessoal que gosta de arrebentar a porta, entrar em comércios, ter residência durante a madrugada. Paranaguá, litoral do estado, Cristiano. Esse rapaz que é o terror de Paranaguá. Ele invade vários comércios durante a madrugada, residência, aquele famoso varal, passa, rouba roupa que tá no varal. E toca o terror. Olha o jeito que ele tava agindo em uma panificadora lá em Paranaguá. Ele conseguiu arrebentar a porta de aço, ele entrou no comércio, pegou o que quis, pegou o dinheiro do caixa, pegou o produto, Cristiano, e depois foi embora. Ele acabou sendo preso pela polícia militar, mas o pessoal lá, os comerciantes de Paranaguá, não estavam relatando, estavam conversando com uma comerciante agora, Cristiano, ela respondeu o seguinte, que eles tão vivendo a insegurança. Os que lá em Paranaguá, todos os dias, tem comércios sendo arrombados, residências, o pessoal lá tá tocando o terror, então eles pedem o apoio do Bora Paraná, que no litoral, Cristiano, a audiência do Bora Paraná é imensa. Eles pedem o apoio da equipe do Bora Paraná pra ajudar a cobrar também a polícia militar, polícia civil, que vá pras ruas, acham com mais rigor contra esse tipo de crime. Porque eles falam assim, não dá, essa pandemia, toda essa situação, a gente agora tem que arrumar a porta, arrumar o que ele quebrou, fora o prejuízo de ter levado o produto, cigarro e também do dinheiro, Cristiano.